Isso aqui é um bug, isso aqui é um exploit e isso aqui, segundo o pessoal do Twitter, deveria dar cadeia. Ah, os glitches. Eles indiscutivelmente fazem parte da história dos jogos. Não se pode falar de programação de games sem falar de bugs e glitches. Alguns deles são muito famosos e outros literalmente deram vida a uma indústria inteira de criação de conteúdo. Mas qual é que é o problema da vez? Bem, o pessoal do Twitter sempre é o pessoal do Twitter. Eles estão putos com o novo tech do Wesker. Pois é, não é a primeira vez que eles ficam chateados com essa belezura aqui. Pra quem não sabe, um tech é nada mais nada menos do que um glitch selvagem que foi encontrado acidentalmente por um jogador que achou ele fofinho e resolveu adotá-lo dando a ele nome, casa e muito carinho. Esse aqui é o meu tech. Não pera, a analogia saiu do controle. Geralmente, o tech ou técnica é um bug que tem funcionalidade dentro da gameplay do jogo. Os mais famosos são o rug tech do Blight, o CJ tech de Palette e de Armário e até o 360 deve ser considerado um tech por alguém. Mas como você pode ver, é um termo amplo demais, pois nem sempre o tech é um bug. Às vezes são misturas de técnicas do jogo que funcionam de uma forma que você não esperava. E algumas vezes ele fica muito próximo do que você consideraria um exploit. Segundo o Wikiped, a definição de exploit é a seguinte, é o uso de um bug, glitch ou mecânicas do jogo de uma maneira que não é a intenção dos devs, utilizado como objetivo para ganhar uma vantagem substancial e injusta. Mas a regra das ruas é que basicamente o tech é o bug que a gente aceita e o exploit é o bug que a comunidade não aceita, simples assim. Quase como se fosse uma regra silenciosa que só a behavior pode intervir, pois se eles removerem do jogo, aí geral vai alegar que já sabia que era exploit desde o começo. O tech que o pessoal quer que seja removido agora é o hug tech do Wesker, que é provavelmente a técnica mais complicada de aprender do jogo. Olha, você tem que acertar o frame e o timing perfeito, não é como se todo Wesker que tá por aí conseguisse fazer uma safadeza dessas. Aliás, eu desafio a você ficar num lobby de bot tentando fazer isso aí, é complicado. E eu sei, muita gente vai dizer que não deveria existir um negócio desses num jogo de terror online. Mas para pra pensar, tem uma boa chance do DBD ser totalmente diferente se todos os techs fossem removidos assim que eles viessem pro jogo. Aliás, o próprio loop que o pessoal faz hoje em dia, não é uma coisa que os devs previram quando eles criaram o jogo. É claro, eles sabiam que a janela e o pallet iam ser usados pra atrasar o killer, mas primariamente eles pensavam que uma gameplay furtiva seria completamente predominante no jogo. Eles estavam completamente errados. Então, o loop já pode entrar naquela definição de exploit do Wikipedia. Tecnicamente, o loop da vantagem competitiva é uma mecânica utilizada de forma diferente do que os devs queriam. E quem não sabe loopar o killer de mil novatos afirmam que é apenas uma vantagem injusta. Pois é, querendo ou não, os glitches têm um papel imenso na evolução dos jogos, seja ele competitivo ou não. Saca só. Nos primórdios dos videogames mais antigos, nós tínhamos, ou melhor, o meu avô tinha jogos de luta onde quem ganhava era quem acertasse o primeiro golpe. Isso devido às limitações das máquinas da época. Até os primeiros Street Fighters, eles tinham um conceito similar, onde os jogadores davam apenas um golpe por vez. Porém, lá pra quando foi lançado o segundo Street Fighter, os jogadores perceberam que era possível dar uma sucessão de golpes que impedia o oponente de reagir. O que hoje em dia a gente chama de combo. Pois é, o combo não foi uma mecânica pensada pelos desenvolvedores do jogo, mas atualmente é impossível não associar esses jogos de luta a combos bizonhos onde parece que o cara comprou o jogo dele e o seu, pois só ele joga. Outro bom exemplo da importância dos glitches são as inúmeras comunidades de speedrun. Eu lembro logo do Mario do Nintendo 64, que eu vi o meu amigo utilizando 55 glitches diferentes para passar pelas fases do jogo. Olha, eu pessoalmente nunca nem aprendi aquele pulinho maroto que ele vai batendo a bundinha no chão e andando pra trás como se fosse uma mistura de curupira com a Anitta. Pois é. Agora no caso do Skyrim, eu não sei o que é mais famoso, o jogo ou seus próprios bugs. No quesito speedrun, tem um glitch que se você tiver num cavalo e ficar num ângulo específico sem cair, você consegue voar e clipar pelo mapa. Glitch esse que faz o game ser possível de ser zerado em pouco mais de 20 minutos. O que parece loucuras, era um jogo longo desses em tão pouco tempo. Mas pra quem faz speedrun, eles já fizeram tudo o que podiam fazer no jogo. E terminar ele o mais rápido possível é uma forma de aumentar a longevidade desses games. Tanto que nós temos dois exemplos que são exatos opostos. O Resident Evil 4, que foi lançado em 2005, até hoje ele tem uma fiel comunidade de speedrun quase 20 anos depois. Porém, do outro lado do espectro, nós temos o remake do mesmo jogo, que tem uma dificuldade ajustável baseada no seu desempenho. Além de muito RNG, o que dificulta bastante o speedrun do game. Mas o que acabou de matar o interesse dos jogadores, foi a Capcom ter removido boa parte dos glitches que faziam essas runs ficarem cada vez mais rápidas. Se eu me lembro bem, tinha alguns glitches de portas, onde você poderia utilizar um sniper e passar por horários que você não deveria conseguir passar. Pois é, remover esse tipo de jogada, completamente diminuiu o interesse dos jogadores nesse jogo. Mais especificamente no speedrun desse jogo, enquanto o Resident Evil 4, com todos os seus bugs, ainda está sendo jogado até hoje. Querendo ou não, os glitches, quando são adotados pela comunidade, eles podem revitalizar e potencializar a diversão de um jogo no longo prazo. Agora, voltando para o DBD, nós temos alguns que foram removidos e causaram uma parte da comunidade a ficar um pouquinho decepcionada. Como é o caso do Locker Save e pior ainda, o Sky Billy e a remoção do Space Blight. Olha, eu vou ser bem sincero, o primeiro era meio roubado, mas poucos jogadores sabiam fazer. E se a Behavior queria que o Locker Tech não fosse abusado, era só dar imunidade à cegueira para o killer que já foi cegado por uns 10 segundos após o save. Pronto, ia impossibilitar de ser abusado, mas ia manter uma jogada interessante dentro do jogo. E no caso dos killers voadores, as suas funcionalidades eram meramente para diversão. Não só precisava de lugares e ângulos muito específicos, como também não te dava nenhuma vantagem competitiva ficar 2 minutos batendo na parede, para talvez você poder ficar em cima de uma casinha e pegar uma pessoa desprevenida para botar na sua compilação do YouTube. Nesse meio tempo, já se foram 3 geradores. É bobo, mas tem gente que adorava e se divertia. Então, no geral, eu sou contra remover os tags. Mas calma que isso não significa que não existiam bugs malignos que precisavam de remoção. Um bom exemplo desses era aquele que fazia a Spirit ficar sem o som enquanto ela entrava em phase. O que basicamente era um buff acidental que a deixava tão forte quanto a sua versão antiga, que foi nerfada por ser forte demais. Aliás, revisionismo que eu estou fazendo agora durante o vídeo. O Blight de hoje em dia provavelmente era mais forte do que essa Spirit antiga. Então, será que seria uma boa hora de voltar esse bug aí? Outro bug maligno era aquele que o sobrevivente conseguia entrar no armário e não poderia ser removido dele. O que poderia estender as partidas infinitamente. Aliás, isso aí entra nas regras de banimento que falam sobre segurar partidas hostages. Então, mesmo que ele não fosse removido, o pessoal já estava começando a ser banido por abusar desse exploit. Então, cuidado se você achar um desses, você pode ser banido. E além desses, nós tínhamos também o bug da Draga e do Esker que ficavam invisíveis durante a partida. O que meio que totalmente dava um poder extra pra eles. O espectro ficou com invejinha. Pois é, existem bugs benignos que viram tags e bugs malignos que são exploits. E geralmente, apenas uma parte menor da comunidade tem uma certa dificuldade de diferenciá-los. O caso do Esker se enquadra em tech, pois claramente existem formas de counterá-lo. Se você já viu ele dando um hug tech em você ou em outra pessoa, você pode desviar dele da mesma forma que você desviaria de um blight ou um billy de curva, saindo um pouquinho do loop na hora que ele vier. Ou caso você não queira nem se esforçar muito, você pode simplesmente ficar no meio da pallet. Ele não consegue te alcançar ali. Pois é, boa parte das reclamações do Twitter, eu acho que elas provêm de muita desinformação. Pois se você sabe que é um tech counterável, por que você ia estar por aí reclamando? E definitivamente, é mais fácil lidar com o Esker de hug tech do que com isso aqui. O que são god palets pra um blight que é ateu. E aliás, o blight só está usando seu poder de forma engenhosa. Claro que por muito tempo, as pessoas reclamaram dele também. Mas a behavior achou fair play e segue o jogo. Ambos são apenas techs, ou jogadores utilizando o poder dos killers de forma engenhosa. Mas é aí que vem o argumento que poderia destruir toda essa conversa sobre a importância das techs no jogo. Que é o fato de que o DBD é pra ser um jogo casual. De que adiantam tantas técnicas se o Dead by Daylight é apenas um grande jogo de esconde-esconde de terror. Bem, é verdade que inicialmente os devs disseram repetidamente que se tratava de um jogo casual. Porém, com o passar do tempo, a gente percebeu que o jogo tem uma grande confusão de identidade. Eles disseram que se tratava de um jogo casual, e eles venderam como tal. Porém, eles adicionaram um sistema de MMR no jogo, que é bem parecido com os SBMMs de jogos competitivos. Que você pode argumentar que é apenas uma forma de proteger os casuais. Porém, depois de um tempo, a behavior começou a fazer campeonatos da comunidade valendo dinheiro. Não era muito, mas era trabalho honesto. Mas aí, do nada, eles pararam com os campeonatos, e agora o jogo voltou a ser, em teoria, casual. Certo? Errado. A cada dia que passa, mais e mais fica a sensação de que até os jogadores mais casuais estão jogando de uma forma mais otimizada. Os geradores são feitos cada vez mais rápido, e os loops estão cada vez mais longos também. E aliás, vários killers estão conseguindo terminar as chases cada vez mais rápidos. Já faz um bom tempo que eu não vejo uma blendete na beirota do mapa, agachadinha toda saruel. E tem uma coisa esquisita também, que é os parceiros de solo kill, de vez em quando, eles aparecem uns que são até bons. E até os bots, eles sabem lupar bem decentemente. Eu sei que eu falei num tom de zoeira, mas não é de hoje que eu vejo a comunidade reclamar que não consegue jogar mais tranquilamente. Pois segundo eles, geralmente o outro lado está sempre tryhardando e jogando sério demais, independente do horário do dia. Mesmo que no fim das contas, ter um MMR alto não importe em nada, pois ele é completamente separado do seu rank. E ele sim te dá recompensas em blood points no fim do jogo. As pessoas ainda confundem elo com rank, é normal. Mesmo sem recompensas pelo elo, só a existência do MMR no jogo já induz os jogadores a quererem melhorar. Pois ele vai ser pareado com outros gamers que tenham habilidade similar ou melhor que a dele. E eu não acho que as pessoas gostem de perder, mesmo sendo um jogo de terror assimétrico. E mesmo que a gente ignorasse completamente o aumento dos jogadores competitivos, ele ainda sim é um jogo PVP. Sempre vão existir metas, estratégias e techs novos que vão ser descobertos, pois as pessoas se divertem de formas diferentes. O casual vai gostar de jogar lá casualmente sem suar a bundinha, mas o jogador competitivo, ele se diverte ganhando, ou fazendo desafios, ou aprendendo novas techs para amassar os noobs. Muitas vezes a gente diz que o problema são os devs que não banem isso ou aquilo, porém, é a comunidade que trouxe o jogo para o lugar onde ele está. A comunidade decide como o jogo é jogado e como o game evolui, até certo ponto, claro. E sem esses techs, não existiriam os loops, nem os saves, nem os hug techs, e por mais que algumas pessoas achem essa ideia maravilhosa, eu não acho que o jogo teria sobrevivido tanto tempo apenas com collab após de collab. Da mesma forma que o Fortnite evoluiu na sua construção, o CSGO foi evoluindo nos seus pixels, flashes e one-ways, e o DBD também prolongou a sua vida com os techs, pois são várias coisas novas que os jogadores podem aprender durante a sua estadia no reino da entidade. Então hoje no Twitter, vão reclamar do hug tech do Wesker, mas não se preocupe. Antigamente, eles reclamaram do loop também, e o jogo ficou muito bem com a presença dele. Agora, mesmo o DBD estando bem, aparentemente esse ano foi muito ruim para jogos assimétricos, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com seus velhos detalhes e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.